A todos os visitantes do canal, antes de continuar eu queria dizer que nos meus vídeos eu só faço citações e referências, eu sempre coloco a fonte, e eu tento sempre abordar todos os pontos de vista, então se você tem algum ponto de vista ou conhece algo que eu não conheço, por favor deixe nos comentários, eu não digo isso só para aqueles que são globalistas, mas para aqueles que também se dizem terraplanistas, se você tem uma opinião diferente, eu acho importante que se debata, porque ninguém sabe a verdade ao certo, a gente só sabe que mentiram pra gente, Então eu vou deixar uma frase de Arthur Schopenhauer, toda a verdade atravessa 3 fases, 1 ela é ridicularizada, 2 é violentamente contrariada e 3 é aceita como prova Então nesse vídeo eu vou falar sobre templos da maçonaria, como o maçom gosta do número 33 eu vou dedicar esse vídeo a eles, porque quem sabe não abre o olho de um deles, ele perceba que mentem direto pra cara deles, eu vou deixar a fonte do vídeo aqui, o link e um outro link pra um vídeo que eu fiz falando mais sobre essas talas de frequência estelar, Mas vocês podem ver pela fonte que todo o tempo da maçonaria vai ser construído igual, ele vai ter uma abóbora celeste representando todos os astros e estrelas do nosso céu Então você vai ter desde o sol até a lua, todos os astros e estrelas, incluindo o óleo e a estrela polares no centro do tempo, perfeitamente como seria no centro da terra plana, com a estrela de óleo como eu já disse em outros vídeos Então você vai poder ler também aqui que eles, esse conhecimento não é deles, eles se apropriaram dos sumérios Que há milhares de anos antes de Cristo eles introduziram a matemática na astronomia, a orientação segundo os pontos cardeais Descobre e denomina muitas constelações, entre elas as zodiacais, estudo do movimento da lua e do sol Os zodiacais vão estar referentes à posição da lua em cada mês E a elaboração do primeiro calendário lunar, previsão dos eclipses da lua, então milhares de anos atrás já previam os eclipses da lua e do sol E reconhecimento de muitos planetas do nosso sistema solar etc Vocês vão ter também uma explicação do que é um espectro Eu acho importante frisar a palavra prisma No caso prisma aqui eles estão falando do que seria o tal do firmamento do domo Que pra mim é o cinturão de Van Halen Como eu já disse, ele dispersa a luz branca em todas as outras cores Vocês vão ver também muitas outras citações Eu queria só dizer sobre os raios cósmicos Você vê aqui que eles atingem a Terra com energia extremamente alta Então dizem pra gente que o oxigênio sozinho, no caso o ozônio, para toda essa energia extremamente alta Sem mostrarem nenhum cálculo em relação a isso Então no meu caso o cinturão de Van Halen com centenas de milhares de elétrons Conseguem parar energias extremamente altas Como vocês viram naquele vídeo do Chalabinsk Meteor E vocês podem ver também sobre constelações Eles vão dizer que tem 88 constelações Segundo a União Astronômica Internacional Reparem nesse número 88 Como eu já disse no vídeo sobre o Eric do Bem É o número favorito dele Inclusive o nome dele somando da 88 E também por um acaso é o número favorito de um Hitler Então você tem aqui HH Heil Hitler 88 HH Então vocês não tenham dúvida que Hitler tinha conhecimento Da maçonaria Esse conhecimento é dado dos sumérios Então vocês vão ter aqui diversas imagens provando O que eu estou falando sobre a construção desse templo Você tem o Sol, as estrelas, a Lua Tem todas as outras estrelas Aqui você tem as constelações Estrelas polares no meio Aqui você tem um tete um pouquinho melhor Você pode ver a Regulus no meio, se eu não me engano Um monte de outras estrelas O Sol ali acima do templo Do mestre, da loja Aqui você tem o cinturão de Órion, Regulus Outras estrelas, Júpiter Por aí vai Então você vê que todos os templos são construídos da mesma maneira Exatamente como a Terra plana é feita Então aqui tem outra imagem Por um acaso os sumérios acreditavam que a Terra era plana Então a única maneira deles explicarem as estrelas era na disposição de uma Terra plana Então você tinha polares no centro do Polo Norte Por isso que você tem os nomes e todas as outras estrelas representando nesse plano Então vocês podem chegar à conclusão que os sumérios há milhares de anos atrás Já populavam os dias, semanas, meses e anos Bom, obrigado quem acompanhou mais esse vídeo Se inscrevam, votem e compartilhem Até a próxima Tchau, tchau